Música Ao Senhor eu peço apenas uma coisa Habitar no santuário do Senhor Ao Senhor eu peço apenas uma coisa Habitar no santuário do Senhor O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei Ao Senhor eu peço apenas uma coisa Habitar no santuário do Senhor Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu templo Ao Senhor eu peço apenas uma coisa Habitar no santuário do Senhor Sei que a bondade do Senhor é o ei E tiver na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Amém Ao Senhor eu peço apenas uma coisa Amém 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 Amém.